Olá, esse ano de 2021, com a mudança do currículo escolar, houveram muitas mudanças. Então, no ensino médio, tivemos a introdução das eletivas. Então, eu peguei uma dessas eletivas e decidi trabalhar sobre os perigos dos agrotóxicos com meus alunos. Trabalhei com todas as séries do ensino médio, desde a primeira até a terceira série. Porém, chegamos a uma conclusão que seria extremamente difícil produzir algo sem o uso de algum defensivo agrícola. Porém, agora parece haver uma luz no final do túnel. Esses dias atrás, eu vi uma propaganda passando no Facebook a respeito de um dispositivo ultrassônico que emite um barulho que acaba incomodando determinadas pragas agrícolas. E aí eu pensei, opa, realmente isso faz sentido. Então, eu decidi comprar alguns desses aparelhos e fazer um teste aqui na minha propriedade. Antes de mais nada, então, eu vou mostrar pra vocês como que é esse dispositivo. Então, esse dispositivo, ele é todo lacrado. Ele já é feito pra ser fincado no solo. E, aparentemente, é a prova d'água. Ele tem a sua bateria interna de lítio e por cima uma pequena placa de célula fotovoltaica. Então, é uma coisa difícil. A gente compra uma muda cara, planta ela, aduba ela direitinho, na esperança de colher bons frutos. Aí vem um pássaro e destrói tudo. Infelizmente, no nosso município de Tarana, a gente está tendo uma praga chamada Chacu. Ela simplesmente acaba comendo, devorando tudo quanto é fruta, até chás. Canteiros de chás, em algumas propriedades, ela está comendo e devorando tudo. Então, virou uma praga aqui no nosso município. E, num pé de chapa de cava, um Chacu faz uma desgraça. Ela come tudo. O que ela não come, ela derruba tudo do chão. Então, você acaba não usufruindo nada do seu pé de chapa de cava. Esse equipamento é um aparelho ultrassônico que emite uma frequência de 400 MHz. Então, esse chão, ele acaba sendo um chão dialeta para esses determinados pássaros ou roedores que acabam, então, estragando as frutas. Já pensou ter um equipamento ultrassônico capaz de espantar a maioria dos insetos que poderiam estar causando prejuízos numa lavoura, por exemplo, numa horta de tomate? Seria fantástico, né? E, então, é isso que eu vou me dedicar, ano que vem, a aprofundar essa pesquisa em cima disso. Então, isso parece ser algo promissor que realmente pode revolucionar a agricultura. E, agora, eu vou mostrar para vocês um outro pé de chapa de cava, onde eu fiz a instalação. Então, aqui nesse pé de chapa de cava da espécie Olho de Boi, eu tenho dois aparelhos instalados no solo. Como vocês podem visualizar aqui, eles já estão operando, instalei eles ontem, para averiguar os possíveis resultados. Então, aqui temos chapa de cabras maduras e eles já estavam sofrendo ataques de maritacas e também de chacôs. E vamos aguardar os resultados. Esse pé, como vocês podem ver aqui, está bem carregado, porém, esse ano, devido à chuva tardia, então, os frutos não ficaram graúdos como é de costume. Essa espécie de chapa de cava é uma chapa de cava muito apreciada pelos pássaros. Isso porque a fruta já é doce desde a casca até a polpa. Essa espécie de chapa de cava, ela pode ser consumida verde, que ela já é extremamente doce. O uso desse equipamento é extremamente simples. Basta deixar exposto ao solo, carregando durante seis horas, e depois você simplesmente se dirige, então, a planta que você quer proteger, ou a área que você quer proteger de eventuais predadores, a zona, então, esse botãozinho aqui, que vai emitir esse som característico daqui. Então, esses são, ele é irritante para esses animais, deixando, então, essa área livre, isenta, então, desses predadores que iriam danificar eventuais árvores frutíferas. Lembrando, você que ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima!